Oi gente, tudo bem com vocês? Caso alguém aí não me conheça, eu chamo Conchita Boya, sim? Eu tenho vários vídeos aí no canal, se você por acaso é nova, seja muito bem-vinda a este canal, sim meninas? Olha meninas, hoje eu vou mostrar a vocês a diferença entre essas duas tocas aqui, esta é a lace front e esta aqui é a lace wig Se você já gostou do tema, deixa seu like e se inscreva aí no canal, sim? Então, bora começar! Esta toca aqui, que é uma toca lace front, qual é a diferença entre lace wig e lace front? O que é uma lace? Uma lace é quando o cabelo, a gente ou coloca o cabelo aqui fio a fio, com agulha própria, a gente coloca o cabelo aqui fio a fio com agulha própria ou então a gente usa a máquina de injetar cabelo, é uma forma de colocar o cabelo para disfarçar a cor cabeludo para fazer com que a gente injeta o cabelo e para parecer o mais natural possível ou injetando o cabelo ou então colocando o cabelo aqui fio a fio, né? A gente tem que fazer uma pele artificial, dependendo do nosso tom da pele, a gente vai fazendo uma pele artificial de acordo com o nosso tom da pele, não é? É uma pele trabalhada, né? Que está aqui, que eu já fiz, né? É só mesmo colocar a frente, né? Parte da frente da toca, né? Que ela fica mais ou menos assim, quando é para usar uma máquina de injetar cabelo a gente tem que fazer, não é? A pele, né? Para ajudar, quando a gente tiver a injetar, essa pele artificial aqui vai ajudar com que o cabelo fixa Agora, vocês, por exemplo, se colocarem na Suíça só assim, não é? Vocês até podem injetar o cabelo assim, não é? Com a tela Suíça sem trabalhar, né? A tela Suíça pode até injetar o cabelo Mas, vocês já sabem aqui, o fio a fio do cabelo é tão fininho que ela não segura aqui, nesse buraquinho aqui Esse buraquinho aqui da tela Suíça é pequenino, né? É bem pequeno, mas não consegue segurar os fios de cabelo aqui Por isso que convém, quando tiver a usar a máquina, fazer a pele artificial Por exemplo, vocês tiverem a usar a agulha, não é? Aquela agulha, né? Que tira o cabelo daqui, fio a fio Vocês podem usar sem a pele estar trabalhada, né? Podem usar assim, como ela está, não é? Coloca aqui, faz o corte normal e usam com aquela agulha, né? Agulha para tirar o cabelo aqui, fio a fio Vamos falar, né? Da lace wig, né? Isso é uma toca lace wig Eu já tenho vindo a falar, né? Da toca lace wig, né? Várias vezes Ela também tem as divisões, não é? As divisões dela Com a toca lace wig, nós podemos fazer, né? A lace front Eu também já tenho aí um vídeo também, como eu transformei a toca lace wig na toca lace front Ainda não vi, né? A toca lace front A vender já feita com a pele Ainda não vi, pode ser que já haja, né? Mas a toca, falando na toca lace wig, a lace wig também, vocês podem colocar também aqui Fazer a vossa pele, por exemplo, vocês foram comprar a toca lace front Não há, vocês tiverem a toca lace wig, vocês podem fazer a vossa, a pele, né? Podem fazer a pele artificial e cortar, né? É muito importante, menina Vocês tiverem a fazer uma lace front com a toca lace wig, vocês têm que cortar essas abas que estão aqui Se tiverem a fazer a lace front, convém vocês cortarem essa parte aqui, tem que sair, tá vendo? Essa parte aqui tem que sair e costurarem, né? Depois de cortar ali a frente, vocês medem até onde vocês querem a vossa pele, né? Que ficam a pele e fazem a vossa toca lace front Porque a toca lace wig, menina, eu já tenho vários vídeos aí Já falei da toca lace wig bastante, né? Elas já têm divisões, né? Que vocês podem fazer Se vocês quiserem fechar o cabelo aqui, aqui no meio E aqui também vocês podem fechar A toca lace wig, normalmente, a gente usa o cabelo costurado, tá vendo? Usando o cabelo costurado, né? A toca toda, né? Se vocês tiverem a usar a lace wig, tem que usar o cabelo costurado na toca toda, né? Chegando aqui à frente, vocês fecham, né? Como eu também tenho vídeo aí, né? Feito como fazer a peruca com a toca lace wig Eu já tenho aqui, vou deixar também na descrição Para quem não viu Já esta aqui, menina Já esta toca aqui O cabelo para usar Nesta toca daqui Parte de trás, não é? A parte de trás do lace front Vocês usam... Parte de trás do lace front Vocês podem usar o cabelo com costura, né? O cabelo costurado A tela, né? O cabelo com tela Já aqui, parte da frente, né? Como tem a pele artificial Obrigatoriamente, temos que usar a máquina de injetar cabelo Ou então, aquela agulha normal, né? Que a gente tira o cabelo aqui na pele Fio a fio Esta aqui é a diferença entre lace front E lace wig, tá vendo? Elas têm grandes diferenças aí Enquanto lace wig Vocês... É para usar o cabelo com a tela, né? Vocês usam o cabelo com a tela Usando lace wig, né? Vocês próprios têm que arranjar forma para fechar E lace front Aqui à frente é para usar o cabelo injetado E parte de trás pode usar o cabelo costurado Aqui, parte de trás Tá vendo, né? Toca lace front Cabelo fio a fio, né? Cabelo solto E parte de trás com o cabelo com tela Lace wig Cabelo com tela Toda cabeça pode ter tela E vocês próprios aqui arranjam forma de Fechar a vossa peruca Ou fechando aqui Fechando aqui Ou fechando aqui É a diferença entre a toca lace front E a toca lace wig Sim, meninas? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa o vosso like E também compartilha esse vídeo aqui Para quem, por exemplo Vocês sabem aqui Não precisa nada de lace front Nem lace wig Então, beijinho Até o próximo vídeo